Nesta manhã, eu gostaria de fazer uma oração para que você tivesse uma experiência com Jesus, uma experiência pessoal com Jesus. Muitas pessoas me dizem, pastor, como ter uma experiência com Deus? Como sentir a presença dEle? Olha, para quem já teve, é algo extraordinário. Eu me lembro que eu já era cristão há muitos anos, já era um pastor, mas quando eu perdi minha mãe, eu senti um vazio muito grande. Era um buraco no meu coração. E eu só sentia aquela tristeza profunda porque minha mãe era a minha grande segurança de amor. E eu me lembro que eu comecei a buscar a Deus e falei, Senhor, eu estou tão seco, eu estou tão vazio, estou me sentindo tão, Senhor, abandonado. Eu queria que o Senhor me abraçasse, eu queria sentir o Teu colo. Eu queria ter uma experiência contigo nesse momento. Então, um dia eu estava orando assim e o Senhor me visitou. Ele me abraçou. Ele me fez sentir seguro. E eu queria dizer para você, meu querido, antes de orar, é muito triste a gente se sentir sozinho. É muito triste a gente não sentir a presença de Deus. Eu sei que a nossa fé, em alguns momentos, ela tem que ser forte o suficiente para nos fazer crer, mesmo quando nós não sentimos nada. Mas tem horas na vida da gente que a gente quer sentir o amor de Deus. Quer sentir que Ele se importa conosco, não é? Nessa manhã, Deus me deu um texto para orar pela sua vida. Está lá em João, capítulo 10, a partir do versículo 7, que diz assim, Jesus lhes afirmou de novo, Em verdade, em verdade vos digo, Eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. E o versículo 10 diz, O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus está dizendo que Ele é a porta. Primeiro lugar, queridos, a porta de acesso ao apreço, à presença de Deus. E muitas vezes na vida da gente, nós estamos nos sentindo sozinhos, excluídos, abandonados, longe de Deus. E Jesus está dizendo para você nessa manhã, Eu sou a porta, entra por mim. Eu sou a porta das ovelhas. E quando você entra, meu querido, você tem acesso à presença de Deus, à intimidade de Deus. E é maravilhoso nós termos acesso à intimidade de Deus. Eu me lembro que quando eu me converti, quando a gente está com aquele primeiro amor, né? Às vezes eu andava no centro da cidade de São Paulo e eu via aquela multidão inteira e eu tinha aquela sensação. Em meio de toda essa multidão, Deus olha para mim, que Ele me conhece. E eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, no meio desta multidão, Deus olha para você e Ele te conhece. Então, nessa manhã, vamos entrar juntos pela porta que é Jesus e vamos orar juntos para termos comunhão com Ele. Mas o texto diz também, entrará e sairá e achará a pastagem. Primeiro, quando a gente entra para a presença de Jesus, quando a gente se torna parte dEle, nós podemos sair quando a gente quiser. E a ovelha geralmente saía quando ela ia para os campos procurar pasto para comer, não é? Então, Jesus, Ele não é só a segurança, Ele não é só o aconchego, Ele não é somente aquele que nos leva até a presença do Papai do Céu. Ele é também aquele que sai conosco nas manhãs para enfrentar a vida, para lutar as nossas lutas. Só que Ele não manda você sair, Ele sai com você. Aliás, é Ele quem te conduz. O pastor, Ele ia na frente das ovelhas, mas em alguns momentos, Ele voltava para ver as ovelhas e ia buscar até a última, que estava meio afastada, para trazê-la de volta para o rebanho. Talvez, meu querido, você, talvez, minha querida, esteja afastado de Deus. Talvez você não esteja mais sentindo que tem perdão para o seu pecado. Talvez você sinta que Deus já não se importa com a sua vida. Mas Jesus é aquele que não só te conduziu para Deus, mas é aquele também que vai com você para os campos da vida. E não importa onde você tenha ido, pode ser o vale da morte, pode ser um caminho de desvio. O pastor, muitas vezes, ele tem que abandonar as 99 ovelhas no aprisco para buscar aquela ovelha que se extraviou. Então, querido, Jesus é a porta, a porta de entrada para a presença de Deus, a porta de saída para conquistar as bênçãos que Deus tem nesse mundo. Ele é a porta de proteção. Ele é tudo para mim e Ele é para você. E nesse momento, eu queria orar com você. Orar por você que nunca teve uma experiência com Deus, que nunca sentiu o amor de Deus por você. orar por você que talvez, como eu, durante muitos anos, eu cria no poder de Deus. Eu sabia que Ele era todo poderoso, eu sabia que Ele era o Criador, mas eu nunca tinha sentido aquele abraço, sabe? Aquele aconchego, aquele sentimento de ser especial para Deus. quando eu perdi minha mãe, eu senti Deus assim e nunca mais eu passei a olhar para Deus da mesma maneira e foi Jesus que me conduziu. Hoje, hoje, quando eu estou triste, eu corro para o colo do papai. Hoje, quando eu estou animado, que eu quero conquistar, eu quero a presença dEle. Hoje, quando eu estou com medo, eu me escondo atrás dEle, que é a porta de segurança. E Ele é assim para você também. Ele quer ser assim, então nesse momento, meu querido, minha querida, não importa qual seja a sua idade, não importa a sua condição social, não importa a tua condição espiritual. Hoje, eu quero orar com você para que você tenha uma experiência com Jesus, com uma porta. Amém? A porta de acesso para Deus, a porta de saída para as conquistas, a porta de proteção. Pai, em primeiro lugar, eu quero te agradecer, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua bondade. Senhor Jesus, a tua palavra diz aquele que vier a mim de maneira nenhuma, lançarei fora. O Senhor sempre aceitou todo aquele que foi ao Senhor. O Senhor aceitou a mulher, pega em endutério, o Senhor aceitou a mulher que tinha um fluxo de sangue, que era rejeitada pela sociedade. uma mulher que mais nada na vida dela tinha solução para o seu problema. E o Senhor aceitou. O Senhor aceitou o líder da sinagoga, o Jairo, que tinha preconceito contigo, mas que quando necessitou, te buscou. O Senhor aceitou a madalena que tinha demônios. O Senhor aceitou, Senhor, os pecadores, o leproso que ninguém queria tocar e nem chegar perto. o Senhor aceita cada um de nós. O Senhor me aceitou. O Senhor aceita o meu irmão, a minha irmã, esse jovem, essa jovem, esse Senhor já de idade, essa senhora de idade que está precisando, meu Deus, de um acesso a Ti, Senhor. Então, agora, em nome de Jesus, Pai, eu te peço que haja, Senhor, a salvação para aquele que te invoque, Senhor. Eu te peço, Senhor, que haja, Pai, o Teu calor para aquele que está se sentindo abandonado, para aquele que está se sentindo solitários, rejeitado. Eu te peço, Senhor, que haja proteção para aquele que o inimigo está vindo para roubar, o Deus, para matar e destruir. Eu te peço, meu Deus, que o Senhor faça com que nós tenhamos uma experiência contigo, integral, no nosso corpo, Senhor, na nossa alma, nos nossos sentimentos, mas também no nosso espírito. Senhor, tem pessoas que estão me vendo aqui e que estão orando comigo e estão dizendo, mas para mim não tem mais jeito. Eu sou um pecador desprezível. Senhor, eu quero te pedir agora, Senhor, que através dessa oração o meu querido irmão, a minha querida irmã, possa ultrapassar as barreiras, as barreiras da acusação e dizer, Senhor, me aceita, eu preciso de Ti. Senhor, porque não existe um outro caminho, um outro caminho para Deus que não seja Ti. Eu oro, Pai, por essa pessoa que pode ser que esteja me vendo, mas nem creia que Deus existe. Senhor, eu peço que o Senhor manifeste agora a elas, Senhor. Dá um sinal a elas, Senhor, para que elas tenham essa experiência contigo. Jesus, Tu és a porta e nós queremos entrar por Ti, Senhor. Mas nós queremos sair também contigo para o Teu propósito, para o Teu chamado, para onde quer que o Senhor esteja, Senhor. Mas, Senhor, um dia Moisés falou para Ti, Senhor, não Moisés, não, Senhor, Josué falou, se o Senhor estiver comigo, eu irei, Senhor. Pai, eu quero Te dizer agora, Senhor, eu não quero ir para lugar nenhum, se o Senhor não estiver, o meu irmão está dizendo isso também. Então, Senhor, muitas vezes nós não sabemos por onde ir, porque não temos respostas, mas Tu és a porta, a porta de segurança, a porta da bênção, a porta para o caminho certo, meu Deus, a porta para Deus, Senhor, eu Te agradeço por ter enviado a Jesus o nosso Salvador, o nosso melhor amigo, Pai, em nome de Jesus, Senhor, agora que estamos orando juntos, traz para perto de si, Senhor, queremos ouvir a batida do Teu coração, Senhor, queremos ouvir, Filho, entra no gozo do Teu Senhor, Senhor, o Senhor sabe essa pessoa que está angustiada, que está depressiva, essa pessoa, Senhor, que às vezes está querendo acabar com a vida, Senhor, abraça bem forte essa pessoa, Senhor, abraça bem forte, Senhor, de maneira que ela não se sinta sozinha, não se sinta abandonada, ó Pai, essa pessoa que perdeu a sua mãe, o seu pai, ou até mesmo o filho, que está desesperado, Senhor, faz com que ela creia, Senhor, que a vida passa como um sopro, e um dia estaremos todos diante de Ti, e quando estivermos diante de Ti, nós também poderemos ver os nossos entes queridos, Senhor, vem trazer o consolo, vem trazer o acesso, vem trazer a segurança, eu te agradeço, Senhor, dar-nos uma experiência a cada dia, a cada dia, Senhor, como aqueles discípulos que estavam caminhando em direção a Emmaus, tristes, acreditando que o Senhor tinha morrido e que tudo tinha acabado, e o Senhor estava com eles, então, Senhor, que os meus irmãos que estão sentindo que o Senhor não está com eles, possam sentir a presença do Senhor, da mesma maneira como eles sentiram quando o Senhor falava a Tua palavra com eles, meu Deus. Agora eu estou orando a Tua palavra, Senhor, e eu te peço que estas palavras, enquanto eu estou orando, Senhor, cheguem na vida deles, ó Deus amado, com o calor da Tua presença, Senhor, que eles possam dizer como aqueles discípulos de Emmaus que diziam, por isso que nós sentimos o nosso coração arder, ó Deus, que estas palavras façam o coração deles arder, Senhor, e que eles possam sentir a alegria, Senhor, de saber que o Senhor é um Deus vivo, um Deus que está conosco em todos os dias, em todas as circunstâncias, até a consumação dos séculos, porque o Senhor nos prometeu estarei convosco, estarei com vocês, com você, meu querido, todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. que Deus te abençoe, que o seu dia seja um dia abençoado, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, Deus te abençoe, um beijo no seu coração.